Olá, maravilhosas! E nós estamos aonde? Na ONO Jeans. Fica aqui na Barão de Ladário 828. Já temos vídeos aqui dessa loja no canal. E estamos aqui novamente porque, gente, o jeans é maravilhoso. O preço é ótimo. Para você que está querendo revender, ter uma franquia na sua cidade, na sua região, você pode entrar em contato com eles que nós iremos deixar na descrição do vídeo os contatos, o endereço, tudo certinho para vocês, tá? Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal. Já vou pedir também para vocês seguirem a gente lá no Instagram, tá bom? No canal da Moda TV. E para quem não me conhece, eu sou a Tamara Terrel, sou a filha do Terry, porque tem muita gente aí comentando quem é essa menina? Então, gente, eu sou a Tamara Terrel e tem alguns vídeos que a gente grava, tá, para o YouTube. Eu gravo para o YouTube, que eu tenho o canal da moda, mas o meu pai e a Karina também vão estar gravando alguns vídeos para vocês, tá? Então, vamos falar agora as informações dessa loja. Tem muitos jeans, tanto masculino quanto feminino. E tem algumas camisetas também, mas iremos começar com os jeans masculinos, tá? Olha só esse modelinho, já vou pegar aqui a minha rolinha para dar as informações para vocês. Calças jeans a partir de R$45,00, gente. Tem do tamanho R$38,00 aos R$54,00, as calças masculinas. Tem as bermudas também. A partir de R$50,00, as bermudas masculinas. Tem muita variedade, tá? Essas aqui, ó, são as jeans tradicionais. Tem também as coloridas. Irei mostrar aqui algumas para vocês. Mas, se vocês quiserem mais informações, ver mais de pertinho nos modelos, só entrar em contato com eles, que eles vão te mandar o catálogo, tá bom? Tem muita variedade de produto aqui. Masculino. Só o masculino que a gente está mostrando para vocês, tá? E agora vamos passar para cá, ó, que tem o feminino, gente. Estou usando um short que no começo do vídeo vocês viram. Esse daqui, ó, vamos mostrar aqui para vocês. R$60,00. Estou vestindo o tamanho 40, tá? Tem o bolsinho aqui atrás, até o microfone aqui, para vocês verem que é bem legal, tá? Dá para... Cabe o celular, a chave, enfim. Muito legal. Tem outras cores também, para quem está procurando shorts para o verão, para a sua loja, ó. Maravilhoso. Tem rosa, laranja e tem esse... É amarelo. É amarelo ou é verde, Isa? É marca-texto. É marca-texto. Ela falou que é marca-texto. Eu acho que é amar... É um verde. Verde limão. E aí, gente? A gente sempre pergunta isso aí, né? Nos comentários. Gente, fala aí para mim se vocês acham se é verde, se é marca-texto, se é amarelo, enfim, né? Esse daqui, ó, lavanda igual o meu. Tem essa daqui e tem dessa cor que eu vou pegar para vocês. Espera aí, ó. Essa daqui verdinha. Olha só. Lavanda e essa verde aqui. Essa aqui é verde realmente, tá? Essa daqui, ó, diferente. Duas cores diferentes, tá bom? Esse shorts aqui, ó, está R$50, tá? Feminino, R$50. E vai do tamanho 36 ao 46. E aqui nessa loja, gente, vende somente grade fechada. E o que é grade fechada, gente? 10 pecinhas. É, a partir de 10 peças, tá? De vários tamanhos. É, sortidos os tamanhos, tá bom? Então, você vai escolher um modelo da calça e vai vir com vários tamanhos. Ó, por exemplo, escolhi essa daqui, ó. Esse modelinho de calça feminina. Esse daqui é o 38. Então, vai vir a grade. 38 ao 54. Vários tamanhos. Pode vir dois do 38, três do 38, um do 38 e o restante de outros tamanhos, tá bom? E olha só, gente, essa wide leg verde, que é verde mesmo essa daqui. Essa daqui, gente, é... Quem me segue no Instagram, toda vez me pergunta... Não é essa cor. É ali na manequim que a produção vai mostrar pra vocês. Todo mundo, quando eu coloco essa calça, me pergunta da onde que é. Que todo mundo quer. Veste muito bem. A cor é linda. Fica muito bem no corpo. E é aqui, gente, da Ono Jeans, tá bom? Tem outros modelos aqui também, ó. Tem a skinny, mais tradicional, com essa lavagem escura. Tem também essa aqui, ó. Com a lavagem clarinha, que é destroyed aqui no joelho. Tem também essa daqui, que é a Mon. Ela tem esse cintinho aqui, ó. E as calças femininas estão a partir de 50 reais. A partir de 50 reais e até 80 reais, tá bom? E aqui, gente, tem uma coisa muito legal. Que são as baby looks, as t-shirts e tem as camisetas também. Então tem pro feminino e para o masculino. Está 4 por 100 reais. Do tamanho P ao GG. Nós iremos mostrar aqui pra vocês. Na manequim, tem muita variedade de cores. Vamos mostrar primeiro essa daqui, ó. Feminina. Tem muitas cores, tá? E tem do outro lado também a masculina, que tem muita variedade de cores. A masculina, 3 por 100. Do tamanho P ao GG. E do G1 até o G5, a partir de 110 reais, 3 pecinhas, tá? Então, só vir aqui na loja pra poder efetuar suas compras pra sua cidade. E eu já vou pedir novamente... Ah, não, peraí. Vou mostrar esses shorts aqui, que eu achei super legal. Olha só, vamos mostrar de perto de produção. E eu já vou pedindo pra vocês se inscreverem, curtirem, comentarem aí. O que vocês estão achando de mim, da minha apresentação, né? Se vocês estão gostando ou não. Se não estiver gostando, pode falar também. Que é legal, né? Críticas construtivas. E pode seguir a gente também lá no Instagram, se vocês quiserem. Canal da Moda TV. Que vai ter nosso dia a dia. Eu falo sobre atendimento dos lugares, principalmente. E aqui tem um atendimento muito legal. Com certeza você vai ser muito bem tratado. Vão te dar uma super atenção. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.